Fala comigo, Grumers! Bem, hoje vamos ter aí um assunto um pouco polêmico que sempre gera debate. No nosso último vídeo, nós falamos, no nosso penúltimo vídeo, na verdade, nós falamos sobre quantos cães um profissional precisa fazer para que ele possa gerar realmente um bom... para que ele possa ter um bom salário, para que ele possa gerar lucro para o pet shop. Aí sempre tem muito debate sobre esse assunto. Eu vou explicar alguns pontos aqui importantes para que vocês considerem. Então, eu vou falar mais pausadamente, o vídeo vai ser um pouco maior, mas vai valer bastante a pena você abrir um pouco a visão sobre esse assunto. Então, solta a vinheta que o Grumers responde. Seguinte, no nosso penúltimo vídeo, nós falamos sobre quantos cães um profissional precisa fazer dentro de uma itosa. E sempre gera muito debate. Muitas pessoas acham que isso é uma competição para ver quem faz mais. Quem faz mais fala que a galera que faz menos é preguiçosa ou não trabalha direito. Quem faz menos fala que a galera que faz mais é besta, que está enriquecendo o patrão. E é sempre aquele debate bobo que quem se prejudica é sempre o profissional tosador, porque realmente é difícil a gente pensar no nosso futuro. A gente pensa sempre nos problemas de hoje e não nos problemas de médio e longo prazo. Vamos lá. Como nós vamos... Se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que são autônomas, às vezes elas trabalharam para uma pessoa, elas não tiveram uma boa experiência ali como funcionário e elas sempre vão trabalhar, montar o próprio negócio, sempre repleto de mágoas e tudo. E se você for parar para pensar, se você trabalha hoje como funcionário, e aí você sai dali onde você tinha um salário baixo, escutava umas graças do patrão, não tinha uma boa relação lá dentro da empresa, e aí de repente você monta o seu pet na sua casa, acaba não pagando aluguel da loja, atende uns clientes, faz ali alguns cães por semana e já consegue basicamente superar o salário que você tinha lá na loja em que você trabalhava. Isso faz com que as pessoas realmente se agarrem nessa situação como a melhor opção de todas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Há muita diferença, há muita diferença entre atender alguns cães em casa, montar um pet shop em casa e ter uma empresa pet de grooming de baintosa lucrativa. Há uma grande diferença entre isso, esses dois pontos aqui. Uma coisa é você fazer alguns cães por conta própria, sem pagar basicamente nada relacionado à legalidade da empresa, faturar ali alguns reais, às vezes o dobro do que você ganhava como funcionário e ficar feliz da vida. Mas isso não é garantia, isso não é ter empresa. Ter empresa é diferente, ter empresa requer responsabilidades com impostos, com a documentação, com as normas da cidade, com as normas estaduais. É bastante diferença e todos aqui que estão vendo esse vídeo que possuem empresa sabem bem do que eu estou falando. E também é uma outra situação você ter equipe, principalmente pessoas registradas. muda tudo, muda às vezes a característica, se você tem mais de uma pessoa, muda a classificação da empresa, muda, por exemplo, os impostos que você paga, praticamente dobram ali com o registro. É diferente, é bastante diferente, eu não quero entrar em detalhes nisso aqui. Bem, então existem pontos de vista diferentes. Se você hoje atende os cães na sua casa e você faz ali, por exemplo, se você for pegar, deixa eu pegar uma calculadora aqui, deixa eu mudar aqui para a reação, eu estou com a calculadora, você pega, imagina que você ganhava 1.800 reais no pet em que você trabalhava e aí de repente você divide isso aí por banho, né? Você pega aí banhos de 30 reais, vai, por exemplo. E aí você precisa fazer basicamente dois, quase que três cães por dia. Se você fizer três banhos por dia na sua casa, você acaba tirando esse mesmo valor. É claro que não está considerando o custo do shampoo, da estruturinha que você montou, dos equipamentinhos que você comprou, mas é só uma ideia hipotética, né? Então quem está muito afim de busca do próprio sonho faz esse tipo de comparação, né? Então vamos imaginar a tosa aí, tosa de 60 reais, vamos botar uma tosa de 60 reais. Então você pega lá 1.800 reais e divide por tosas de 60 reais. Então você fala, caramba, bem, pelo valor que eu ganho aqui, se eu fizer uma tosa por dia, eu já consigo ganhar esse mesmo valor. E beleza, algumas pessoas vão lá, montam o seu espacinho em casa e aí acabam ganhando mesmo esse valor e tal e ficam felizes da vida porque não estão mais escutando graça do patrão e tudo mais. Bem, existem vários tipos de pessoas, tá ok? Mas é diferente. As posições são diferentes. Quando nós falamos sobre a quantidade de cães que uma pessoa precisa fazer, nós estamos falando de pessoas que possuem empresa, que é toda formalizada. E quando eu falo em ser toda formalizada, não é ter CNPJ, tá bom? Você pode ter CNPJ e não ter nenhum espaço físico. É realmente você ter uma empresa toda formalizada, que paga todos os seus impostos, que faz registro de nota, que tem seus funcionários registrados, que paga, por exemplo, taxa de placa, que paga imposto para a sucessão comercial e que paga todos aqueles impostos que a gente está cansado de pagar. E aquele montante todo. É diferente. Isso é diferente. Quando você começa a pagar essa quantidade de coisas e também para você ter o carrinho, você conseguir pagar uma parcelinha do carrinho, a gasolina para fazer o leve trás, para você conseguir pagar a internet lá do pet, para você poder utilizar a internet dentro do seu trabalho, para você, por exemplo, comprar os champuzinhos de uma qualidade melhor, para você comprar uns equipamentinhos e parcelar, você vai percebendo que o custo para manter aquele seu pet, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E a gente não está falando de nada de muito luxo. A gente está falando de coisas, basicamente, ali que são fundamentais para um pet. A gente não está falando ainda de ar-condicionado, porque realmente eu acho extremamente, poxa, desmotivador você trabalhar num lugar fritando de calor, principalmente em algumas cidades no Brasil que são extremamente quentes. Eu acho isso ruim, não só para a equipe, mas para os cães também. O risco de você levar os cães a uma epitermia, uma situação de estresse, principalmente pela dificuldade na troca de calor ali, é muito maior. Enfim, você acaba até colocando o seu pet em risco. Bem, então quando você vai aumentando ali, você vai criando uma estrutura mínima, mesmo que você monte o seu pet em casa, o custo vai subindo. E como esse custo, quando esse custo vai subindo, vai subindo junto a necessidade de você faturar mais para cobrir esse custo e ainda ter um lucro. Então, quando a gente fala sobre quantidade de cães, não é uma aposta para ver quem faz mais ou quem faz menos, ou para ver quem é mais malvadão e explora mais equipe e quem explora menos. É uma situação matemática, tá? Porque para você ter uma equipe hoje, para você ter um funcionário registrado, se você for procurar no YouTube, você vai encontrar vídeos explicando quanto custa, por exemplo, os encargos para você ter um funcionário registrado, você vai percebendo que o custo operacional da empresa, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, e ele fica muito diferente do que é aquela sua conta inicial que você imaginava, tá? Bem, só fazendo esse parênteses aí. Eu fiz aqui uma simulação básica, tá? E quando eu chego lá e falo que o profissional precisa fazer oito cães, aí às vezes chega um autônomo que trabalha sozinho em casa, né? E acha isso um absurdo e tal e etc. Deixa eu pegar essa simulação de um autônomo, né? Então nós temos ali alguns comentários de pessoas que trabalham em casa, sozinha, e que às vezes ficam malucas quando vê um vídeo a gente falando sobre oito cães. Então vamos imaginar que ela não consiga fazer oito cães e ela faça sete. É claro que ela não acharia um absurdo eu falar que precisaria fazer oito, nove, dez, se ela fizesse apenas um cão a menos, né? Provavelmente ela pensaria que com um pouquinho mais de esforço ela conseguiria atender um a mais. Então vamos, mais hipoteticamente, vamos arredondar um só para baixo ali para ficar agradável. Então nós colocamos que o pico máximo aqui seria sete cães. Nós sabemos, né, que a quantidade de cães durante a semana, elas se multiplicam de maneira muito próxima ao número da semana, sabe? Então você nota ali que quando você está na quarta, na quarta-feira, às vezes da segunda-feira até o sábado, você nota ali que às vezes ele chega próximo de múltiplo de seis, sabe? Ele multiplica por seis a quantidade de cães da segunda até o sábado. Então isso é uma média que você pode reparar que é bem parecido, principalmente quando você lida com muitos banhos tosas há muito tempo, como eu sempre treinei equipe, treinei funcionários e os banhos tosas e tudo. Então você vê que isso é uma coisa muito natural. Então eu tirei uma base mais ou menos do que a gente está acostumado a ver, tanto no nosso quanto nos dos nossos alunos. Então imagina que numa segunda-feira é o dia mais fraco da semana, muitas pessoas optam por não trabalhar na segunda, tirar uma folga a mais. Mas vamos imaginar que você trabalha e aí você atenda três cãezinhos lá, sendo três banhinhos, né? Três banhos de 25. Ah, de ontem, mas eu cobro 28, cobro 30, cobro 20. Não importa, a gente está tirando uma média ali, arredondando só para você entender. Um, dois reais não vão fazer a diferença, cinco também não vão fazer a diferença, porque o conceito aqui é um pouco diferente. Da mesma maneira que você tem alguns que você cobra mais, tem alguns que você cobra menos e aí por diante. Se você acha que vai dar diferença, faça você o seu cálculo, você vai meio que entender, tá bom? Então vamos imaginar ali que hipoteticamente na segunda você faça três banhinhos de 25, da 75. Na quarta-feira você já atende quatro cães, você faz duas tosinhas de 50. É, desculpa, duas tosinhas, dois banhos de 25 e duas tosas de 60. Tá vendo? Já tem gente que cobra menos de 60 uma tosinha na máquina. E aí na quarta-feira a gente já faz cinco cães, então dois banhinhos e três tosas. Na quinta a gente faz cinco, dois banhinhos de 25, três tosinhas de 60. Na sexta a gente já vai para seis cães, três banhos e três tosas. No sábado a gente vai para sete cães. Vamos, ó, estou ajudando aí, sete cães todos tosas, tá? Não é assim, a gente sabe disso, mas imagina aí que sete cães são sete tosas para a gente jogar o faturamento lá na lua para você ficar feliz, tá bom? Bem, então nós temos aqui um total de R$1.380,00 na semana, tá? Desses R$1.380,00 aqui, você pode ter certeza que o custo operacional disso aqui é de quase 35, 37%, tá? Custos de água, luz, encargos, impostos, shampoo, né? Você pode ter certeza que está na casa aí de 37, 38, ou alguns até um pouquinho mais, tá? Mas a gente vai lá e tira lá no final. Se você fizer essa mesma mágica toda semana aqui, ó, sozinho, trabalhando sozinho, tá? Você chega a esse número aqui, bruto, de R$5.520,00, é claro que é raro uma semana igual a outra, é claro que é difícil um profissional sozinho, né, conseguir fazer com tanta frequência, sete, oito cães, vocês mesmos disseram isso, não é verdade? Bem, mas vamos considerar que sim. Então, tendo esse número aqui, a gente calcula aí que mais ou menos uns 30% desse valor aqui, tá? 30, 35% é custo operacional. Então, vamos arredondar aí para 6 mil, tá? Só para ter uma ideia aqui, quase que 2 mil daqui é custo operacional. E aí você vai cair aqui para 3, mais ou menos para 3,500, tá? De faturamento líquido aqui, ó. Bem, se você é autônomo, qual é a diferença entre você ter uma empresa, que você tem uma perspectiva de crescimento e tudo mais? Lembrando, né, que se você está sozinho ali, é um pouco difícil realmente você fazer esses números aí, porque você tem que atender telefone, você tem que talvez buscar um cão ou outro, atender o cliente chegando, fazer faxina, fazer de tudo um pouco ainda, enfim. Realmente não é tão fácil. Então, desse valor aqui, né, se você realmente for uma pessoa que trabalha na gestão, que você quer que a sua empresa cresça e tudo mais, desse valor aqui, o salário saudável que você teria que tirar desse valor aqui seria de, no máximo, no máximo, no máximo, 50% desse valor aqui. Isso quer dizer o seguinte, que aquele teu emprego, talvez, de 1.800 reais registrado e tal, ele não ficou tão incrivelmente superior quando você faz isso aqui. Mas, mas, talvez você ganhe até menos aqui, você vai ganhar 1.750, aqui no caso, para ficar saudável. Aí você pensa assim, de onda, mas o porquê? Se tem 3.500 reais aqui, por que que eu teria... Deixa eu aumentar esse número para vocês verem. Se eu tenho aqui 3.500 reais, então, se eu faturei aqui 3.500 reais, por que que eu não posso ficar com esse dinheiro inteiro? Você não pode ficar com esse dinheiro inteiro porque a sua empresa precisa crescer, ela precisa comprar mais equipamento, ela precisa pagar o aluguel. Não é porque você monta um pet na sua casa que você não vai pagar aluguel, porque um conceito básico que a empresa tem que... um custo básico, fixo, fundamental, é o aluguel. Uma vez que você é autônomo e atende em casa e você não faz a separação do aluguel, tá errado, tá errado. Por que que tá errado? Porque a empresa precisa minimamente se manter. Então, se você for ali ajudar no aluguel da sua empresa, sei lá, se você pegar 500 reais, 600 reais, e mesmo que esse dinheiro, porque você tem um marido que também te ajuda, ou uma esposa que também te ajuda, mesmo que você não ponha, não deposite esse dinheiro no valor do aluguel, esse dinheiro tem que estar depositado na conta da empresa, como um capital emergencial, por exemplo, ou um capital de manutenção da empresa, né? Você usa esse capital porque a casa deprecia muito quando você usa a casa para comércio, para fins comerciais, a gente sabe, né? Seis meses usando a casa, a casa começa a aparecer um monte de coisa quebrada, coisa suja, porque o uso ali repetitivo vai estragando as coisas. Então, tem uma depreciação que você precisa sempre estar fazendo manutenção e tudo mais. Então, se você vai ali pegar 500 reais, deposita, faz um fundo emergencial ali, para quando precisar fazer algumas melhorias ali, você faz. Além, é claro, do capital da própria empresa. Você precisa de um capital de giro, né? O capital de giro, ele vai suprir as contas até a compensação dos pagamentos. Então, quanto, Jonathan, eu preciso de capital de giro? Você precisa o suficiente para bancar a sua empresa pelo menos por três meses, aí dois, no mínimo um mês, né? E três está super bacana. Bem, então você começa a entender que fazendo sete cães ali, por exemplo, sete tosas no sábado ali sozinho, com custo lá embaixo, não coloquei funcionário, não coloquei carro, não coloquei gastos, por exemplo, gastos adicionais, como o próprio freelance, muitas outras, não coloquei esses gastos, basicamente, dei uma arredondada bem ali para baixo. Então, você veja que, na realidade, é aí que os números, é aí que o calo aperta, tá? Porque quando você for, por exemplo, fazer um curso de gestão, e quando você vai começar a entender dos números, você vai entender que um mais um não é três, um mais um é dois. E aí não é a opinião do Jonathan que você tem que fazer oito, tem que fazer dez, tem que fazer doze. Você vai perceber que para você conseguir acumular um capital na empresa, porque a empresa, ela é feita para gerar lucro. Se a empresa, se você trabalha, a empresa trabalha, e ela entrega todo o dinheiro para você, está completamente errado. Vai passar um ano, você não vai ter mil reais na conta da empresa. Se a empresa gera dez mil, tirando o seu pro labore, ela gera dez mil de faturamento líquido, isso quer dizer que em um ano, ela tem cento e vinte mil na conta. Então, ou seja, viu como as coisas estão erradas? E aí lá no final do ano, no Natal, você vai lá, faz uma retirada, imagina que lindo, você tira vinte mil reais no final do ano, dá para fazer uma ceia, dá para dar entrada num carro novo, e ainda teve cem mil na conta da empresa. Então, as contas, quando você começa a aumentar a sua empresa, começa a dar um pouco mais de saúde para ela, começa realmente a crescer, não entra mais, não tem mais espaço para, eu acho, interpretação, é cálculo puro. Então, quando uma pessoa chega e fala assim para mim, ah, eu prefiro fazer menos, com qualidade, isso não quer me dizer nada, porque é os números que vão falar, não é qualidade, se o seu banho dura dez horas, ou dura uma semana, é uma questão de quantitativo, é de quantidade de valor gerado pela empresa, porque ninguém mantém qualidade, com faturamento baixo, ninguém mantém a saúde da empresa, a saúde financeira, em dia, se a empresa não acumula capital, ninguém consegue se manter muito tempo com o próprio negócio, se não consegue faturar o suficiente para pagar as contas em casa. Então, existem várias variações, são muitas variáveis que existem, nessas circunstâncias de ter negócio em casa. Quando você tem uma empresa, por exemplo, existe uma linha, que ela é um muro, na verdade, de bloqueio, que é muito difícil você ultrapassar esse muro, que é o muro dos 80 cães por semana, para você ter uma estrutura bem montada, com uma máquina de secar, com dois secadores, ou três secadores, com dois sopradores, com três pessoas na equipe, com um carro para fazer leve traz, uma pessoa atendendo, você e mais dois dentro do banho tosa, você fazendo busca e tudo, o carrinho do pet, isso, a empresa, ela chega ali no patamar médio, de 12 mil de custo operacional, tá? Então, ar-condicionadinho, então, quando você monta um petzinho assim, arrumadinho, pequeno, e você e mais três pessoas trabalhando, o custo para se manter, o custo operacional, o ponto de equilíbrio, chega ali próximo a 10, 12 mil reais. Só que tem um grande problema, que é o seguinte, essa mesma quantidade de pessoas, normalmente, fazem 80 cães por semana, e 80 cães por semana, é exatamente o que você precisa, para chegar no ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, é quando você atinge, você consegue pagar o custo operacional, e a partir do ponto de equilíbrio, é que entra o faturamento, o lucro, na verdade, é que entra o lucro, então, imagina você tem ali, três pessoas trabalhando para você, e você trabalha todos os meses, e as contas, elas basicamente, você tira um prolabore para você, mas o PET não fatura, o PET não acumula capital, então, você tira um salário para você, ali todos os meses, e aí você olha a conta do PET, não acumulou, não tem quatro mil, três mil, dois mil, cinco mil reais, sobrando, porque existe um muro aí, entre esses 80 cães por semana, que quando você consegue pular esse muro, você consegue crescer, e como é que você pula esse muro? Existem duas possibilidades, você pular esse muro, uma delas é quando você aumenta a quantidade de cães, quando você aumenta a quantidade de cães, o que acontece? Você gera mais capital para a empresa, e esse capital a mais que é gerado, que entra como um lucro, como o líquido ali da empresa, você consegue investir em mais equipamentos, e mais contingente para melhorar, então, se você não passar esse muro dos 80 cães, você fica sempre ali batendo na trave, então, quando a gente fala que você precisa fazer mais de 8 cães, é uma questão matemática, não é porque eu acho, ou porque não se trata de você consegue, ou de você não consegue, se trata de cálculos, tinha uma pessoa que trabalhou a vida inteira, como funciona, metade da vida como funcionária, a outra metade como dono de pet, pets que faziam, eu já tive pet que fazia 12 cães por dia, já tive pet que fazia 100, 120 por dia, então, a gente sabe exatamente como funcionam os cálculos, e aí, quando você vai crescendo, para você ter uma ideia, se você perguntar para uma pessoa, que tem um pet, que faz 80 cães por semana, ela vai te confirmar isso que eu estou contando, que as coisas não são fáceis, se você conversar com uma pessoa, que faz 150 cães por semana, ela vai confirmar, que as coisas ainda continuam complicadas, não é tão fácil, então, e se você conversar com uma pessoa aqui, como eu, que tem, que possui, por exemplo, pet da minha família, que atende uma quantidade alta de cães, eu vou falar para você, que é esse, é o caminho, para superar esses problemas, que a gente superou no passado, então, dica simples, está aí, se serviu, fico feliz, se não serviu, toca o barco do jeito que está, e vamos mudar para o próximo tema, bem, estou, estou aqui para avisar, que no dia 11, e no dia 13 de maio, vai rolar o Smart Group, mais uma edição, terceira edição, mais de 15 mil profissionais, assistiram, a nossa última edição, do Smart Group, e eu vou adorar, que você assista, dessa vez, será Smart Group, além da tosa, nós vamos falar sobre esses assuntos, que realmente são fundamentais, para o crescimento do seu pet, e são ensinamentos, que são além da tosa, coisas que ninguém ensina, ok, então, se inscreve no meu site, é jonathanscolimoski.com.br, confirma seu e-mail, é gratuito, é online, e não fica de fora, então, você vai se arrepender, ok, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho